É engraçado que as pessoas perguntam quantos cupons eu coloquei. Na verdade eu queria comprar um livro que eu queria fazer uma crítica sobre se é certo ou errado. E eu falei, não, eu vou comprar esse livro agora. Eu saí do meu escritório, fui lá, comprei o livro, mas foi só com um cupom. Eu sou cliente da Livraria das Curitiba desde sempre. Desde que eu conheço a Livraria das Curitiba, me conheço como gente. Minha mãe sempre comprava todos os nossos materiais de escola na Livraria das Curitiba. E eu também como professor, obviamente, ali eu me sinto super bem. Então me parece que foi um presente mesmo, eu acho que de Deus. Porque o lugar que mais me sinto bem é uma livraria, porque lá que está o conhecimento, ainda ser premiado foi fantástico. O que eu gosto mais da Livraria é justamente pegar e ficar livre, à vontade. Ninguém fica me perturbando, perguntando se eu quero um determinado livro. Existe uma abordagem muito inteligente dos vendedores, eu acho isso fantástico. Então ali eu posso ficar uma, duas, três horas à vontade, vendo os livros. Mas sempre eu saio com três, quatro livros impreterivelmente das livrarias. É um lugar mágico e ainda a gente acaba recebendo recompensa. Por essa eu não esperava. Olha, para ser bem sincero, quando eu recebi a notícia que ganhei o carro, eu fiquei uns dois dias pensando. É, trote, estão me sacaneando, roubaram os cupons da promoção e agora eles estão querendo passar a perna em alguém, porque foi difícil cair a ficha. Só caiu a ficha mesmo o dia que eu fui assinar o documento do carro. Aí eu falei, não, é verdade mesmo, eu ganhei o carro. Não é verdade? Aí, é verdade mesmo, olha só, com um cupom. Então, na próxima vocês também podem participar com um cupom, que a chance é a mesma. Eu acredito que uma das coisas mais fantásticas que a Livraria Curitiba nos oferece é educação. E as minhas duas filhas, tanto a Julia como a Pietra, quando elas vão no shopping, elas têm que passar na Livraria Curitiba como obrigação para ler livros, olhar as novidades. Isso é muito bom. Então, fica a minha dica que investir em educação também é muito importante para que o nosso país possa crescer e ainda você possa ser recompensado.